Nesse vídeo aqui você vai saber qual que é o melhor travesseiro de 2023 e 2024 Para que você tenha uma noite de sono essencial para ter aquela saúde melhor e muito mais bem estar E é lógico que um travesseiro acaba fazendo toda a diferença para você ter aquela noite de sono muito mais tranquila e relaxante Por isso eu separei aqui os 4 melhores travesseiros disponíveis no mercado que são considerados os melhores Que conseguem aí oferecer para você conforto, suporte, durabilidade e também tecnologia Para que você consiga ter aquela noite de sono incrível Então já deixa aquele like maroto, confere sua inscrição embaixo e vamos conhecer qual que é o melhor travesseiro para você Em quarto lugar de melhor travesseiro a gente tem o travesseiro toque de pluma da Broodmeyer Esse aqui é um travesseiro 50 por 70 centímetros Você também tem a opção por exemplo de escolher ele no tamanho de 50 por 90 centímetros O tecido da frente dele é 100% em algodão, cetim, 233 fios com acabamento especial Já o enchimento é 100% poliéster, microfibras, extra macio O legal é que ele é extra macio, não é alérgico, possui uma alta durabilidade e pode ser lavado na máquina de lavar Ele é lavável e anti-acro que acaba sendo ideal para pessoas que sofrem com alergias respiratórias E é lógico que o nome toque de pluma acaba se referindo a sensação de leveza e conforto que esse travesseiro consegue proporcionar para a pessoa Ele é um produto de qualidade, durabilidade e fabricado pela Broodmeyer Que é referência e tradição na produção de produtos de cama, mesa e banho Com ele você vai conseguir ter muito mais conforto e aconchego naquele momento de descanso Ele consegue proporcionar um sono de qualidade graças ao seu toque extremamente macio E é lógico, se você quiser comprar esse travesseiro toque de pluma da Broodmeyer É só conferir o link aí na descrição do vídeo ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon Já em terceiro lugar de maior travesseiro, a gente tem o travesseiro cervical ortopédico da Fribrasca Esse aqui também é um travesseiro 50 por 70 centímetros Esse travesseiro aqui foi projetado especialmente para oferecer suporte adequado à região cervical durante o sono Ele acaba sendo produzido pela marca Fibrasca Que é conhecida por ser um dos melhores produtos de cama, mesa e banho Esse aqui é um travesseiro fabricado com espuma de porieterano de alta densidade Que proporciona uma sustentação firme e confortável tanto para a cabeça quanto para o pescoço Ela conta com uma anatomia ergonômica com uma curvatura na região do pescoço para garantir uma postura adequada durante o sono Esse aqui é um travesseiro cervical com verdadeira sustentação de altura Esse travesseiro de suporte firme em formato cervical Conta com um ajuste perfeito da costura Ideal para deitar do lado ou de barriga para cima Ele conta com um revestimento que é feito 100% em malha de algodão com zíper Tornando muito mais confortável e fácil para higienizar Conta com vários canais de circulação de ar que permite a passagem de ar Proporcionando muito mais frescor, conforto e maciez Ele também é um travesseiro anti-ácaro Ele é fabricado, livre de agentes nocivos à saúde O legal desse travesseiro aqui é que ele consegue suportar e deixar totalmente alinhado a postura durante o sono Melhorando os pontos de pressão como cabeça e pescoço para que você tenha uma noite de sono muito mais deliciosa E consiga dormir a noite toda Ele acaba sendo indicado para pessoas que tem ou sofrem de dores ou desconfortos na região cervical Ou para quem busca um sono muito mais reparador e confortável Se você quiser comprar esse travesseiro cervical ortopédico da Fribarasca É só conferir o link aí na descrição do vídeo Ou acessar o comentário afixado para você comprar ele direto ali no site da Amos Lembrando que ele é um travesseiro ortopédico, bom e barato Em segundo lugar de melhor travesseiro A gente tem o travesseiro NASA X Auto Dulflex Esse travesseiro também consegue oferecer suporte adequado e confortável para cabeça e pescoço durante o sono Ele é produzido pela marca Dulflex Conhecida também pelos seus travesseiros de qualidade e tecnologia Esse daqui é um travesseiro 100% de algodão de 50 por 70 centímetros Que possui aquela espuma viscoelástica, aquela famosa espuma da NASA Essa espuma viscoelástica, essa espuma da NASA É injetada com um moderno e avançado sistema Que garante maior qualidade Proporcionando maciez com extremo conforto Proporcionando uma perfeita acomodação para a cabeça Esse travesseiro acaba sendo indicado para quem busca um sono muito mais confortável e reparador Já que ela consegue reduzir a pressão sobre os pontos de contato Como cabeça e pescoço Além disso, esse aqui é um travesseiro resistente e durável Mantendo a sua forma por bastante tempo Também é um travesseiro antiácaros, fungos e bactérias Que acaba sendo ideal para quem sofre com alergias Se você quiser comprar esse travesseiro NASA X Auto Dual Frex É só conferir o link aí na descrição do vídeo Ou acessar o comentário fixado Para você poder comprar diretamente no site da Amazon Agora o melhor travesseiro que você vai encontrar no mercado Acaba sendo o travesseiro Memory Visco Basic da marca EMA Esse travesseiro aqui possui um design ergonômico com formato retangular E uma curvatura na região do pescoço Que acaba proporcionando um alinhamento adequado da coluna vertical Ele é fabricado em espuma elástica de alta densidade Que consegue se adaptar ao contorno da cabeça e do pescoço Dessa maneira ele consegue oferecer um suporte personalizado Reduzindo aí os pontos de pressão Para que você consiga ter aquela noite de sono muito mais tranquila Sem dores Esse travesseiro acaba sendo indicado para pessoas que buscam um sono muito mais confortável E reparador Proporcionando aí uma sensação de suavidade Esse aqui é um travesseiro com espuma viscoelástico Que permite o ajuste de temperatura corporal Mantendo aquela sensação agradável durante toda a noite Esse travesseiro conta com uma capa Produzida em tecido 100% poliéster Removível E pode ser lavável aí na máquina Facilitando a higienização e manutenção Na hora da limpeza Esse aqui acaba sendo um travesseiro de alta qualidade e tecnologia Que consegue oferecer suporte ideal para aquelas noites de sono muito mais saudáveis e confortáveis Com esse travesseiro aqui você vai ter conforto durante toda a noite Já que ele possui também a espuma da NASA Que consegue gerar perfeitamente a distribuição dos membros superiores Proporcionando alívio do estresse corporal e maior relaxamento do pescoço Além disso ela conta com propriedades ortopédicas Essa espuma memória e visco permite maior alívio aí nos pontos de pressões Proporcionando melhor circulação sanguínea e evitando e melhorando aí as dores E é lógico ele consegue alinhar coluna Oferecendo maior alinhamento da coluna durante o sono Evitando dores e desconfortos Tanto aí no ombro, pescoço e coluna Independente da posição que você for dormir Além disso, esse travesseiro aqui conta com compra segura Que possui garantia de 6 meses E um período para você experimentar aí na sua casa de 14 dias Então durante 14 dias você não gostou Você simplesmente vai lá e pede devolução Não importa o motivo, seja aí por você não ter se adaptado Ou se simplesmente você não gostou Que eu acho bastante difícil Então se você quiser comprar esse melhor travesseiro de todos O travesseiro memória e visco básico da EMA Com tecnologia da NASA desenvolvida aí pela Alemanha É só conferir o link na descrição do vídeo Ou acessar o primeiro comentário a fixar Para você comprar diretamente no site da Amos E depois ter aquela noite de sono incrível E aí, curtiu nosso review de hoje? Agora você já sabe Qual que é o melhor travesseiro para você dormir? Conheceu aí os 4 melhores travesseiros Para você ter aquela noite de sono muito mais tranquila Aquele travesseirinho bom e barato para a sua coluna Então já deixa aquele like maroto E confere sua inscrição embaixo Porque quem deixa o like e deixa a inscrição Consegue ter aquela noite de sono incrível Vou deixar mais dois vídeos de review Para você continuar assistindo o nosso canal de review E eu espero você de volta no próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo Já com o seu travesseiro aí Fazendo você ter aquela noite de sono incrível Valeu! Vamos lá.